Acontece, eu deixei uma coca na geladeira, no congelador, sabe? Por quê? Porque eu esqueci. Eu queria que ela gelasse rápido pra eu almoçar, mas aí ela explodiu. Eu deixei ela tempo demais. E aí quando ela explodiu, ela realmente explodiu. Eu não tô de sacanagem. Eu tava deitada na sala e aí assim, do nada, eu ouço o BUM! E a porta do meu freezer faz isso, PÁ! E bateu na... na parede. Eu fiquei... what the fuck? Sabe que ia acordar com esse barulho no Rio de Janeiro? Ah! Foi só falar, foi só falar. Olha o caralho de Rio de Janeiro, que susto. E aí? E aí? E aí? Tchau.